Todos os dias, toneladas de balas, doces e alimentos ultraprocessados, vibrantes com cores quase sobrenaturais, saem de linhas de produção para as prateleiras de supermercados em todo o mundo. Elas trazem vida a festas infantis, invadem lancheiras escolares e nos seduzem com promessas de sabores tão intensos quanto suas cores. Mas o que realmente está por trás dessa explosão de cores? Será que essas cores vibrantes escondem uma verdade mais obscura? Poderia algo tão atraente e aparentemente inofensivo guardar um segredo que alteraria para sempre a maneira como olhamos para a comida que consumimos? Vamos viajar no tempo para descobrir a origem dos corantes artificiais. Vamos explorar como eles são produzidos e, o mais importante, o que estão fazendo com nossa saúde. Nosso cenário é Inglaterra, meados do século XIX. Um tempo de uma tremenda mudança onde a Revolução Industrial estava redefinindo o mundo como o conhecíamos. Entra em cena um jovem e ambicioso químico de apenas 18 anos chamado William Henry Perkin. Perkin, um estudante talentoso, estava determinado a descobrir uma cura para a malária, uma doença que devastava milhões de vidas em todo o mundo. Em um pequeno laboratório em sua casa, Perkin tentou sintetizar quinina, um composto encontrado na casca da árvore de cincona. A quinina já era famosa por suas propriedades antitérmicas, antimaláricas e analgésicas, tornando-se uma arma valiosa na luta contra a malária, uma doença devastadora transmitida por mosquitos. A tarefa de Perkin era ambiciosa. Se ele conseguisse criar quinina em laboratório, poderia abrir caminho para um tratamento mais acessível para a malária, potencialmente salvando milhões de vidas. No entanto, seu experimento levou a um resultado inesperado. Ele não criou quinina, mas, sem querer, criou uma substância diferente, com uma característica única. A capacidade de colorir tecidos com um impressionante tom de roxo. Este foi o nascimento da malvaína, o primeiro corante sintético. Essa descoberta revolucionou a indústria têxtil, transformando tecidos antes monótonos em uma explosão de cores vibrantes. Pela primeira vez na história, roupas com cores vivas e deslumbrantes não eram mais um luxo reservado para a elite. Elas estavam ao alcance de todos. Entretanto, o destino da invenção de Perkin não se limitava ao colorido do mundo da moda. Uma nova fronteira se avistava no horizonte, a indústria alimentícia. O que antes servia para colorir tecidos, agora teria a missão de transformar a aparência dos alimentos que consumimos. Naquela época, a aparência dos alimentos era tão importante quanto o sabor ou o valor nutricional. Os consumidores desejavam produtos que parecessem frescos e apetitosos. Mas aqui reside um dilema cruel da produção alimentícia. Durante o processo de fabricação, muitos alimentos perdem suas cores naturais vibrantes até restar apenas um cinza monótono. Foi nesse cenário descolorido que os corantes artificiais encontraram seu novo e vasto mercado. Os fabricantes de alimentos viram neles a solução para reviver a atração visual de seus produtos, inserindo a ilusão de frescor. E assim como um pincel mágico nas mãos da indústria, os corantes artificiais pintaram um novo mundo de guloseimas vibrantes e hipnotizantes, moldando a paisagem alimentícia que conhecemos e consumimos hoje. Mas a pergunta que paira no ar é A que custo esse arco-íris de cores é produzido? Qual é o preço que pagamos por essa explosão de cores em nossa dieta? Apesar de sua prevalência na nossa alimentação, estudos começaram a apontar para possíveis conexões entre o consumo de corantes artificiais e uma série de problemas de saúde. Alegações que vão desde alergias à hiperatividade em crianças até preocupações mais sérias como o potencial cancerígeno dessas substâncias. O corante tartrazina, por exemplo, amplamente utilizado em guloseimas, balas e refrigerantes, tem sido associado a reações alérgicas em pessoas sensíveis. O vermelho 40, encontrado em tudo, desde doces até cereais matinais, tem sido ligado em alguns estudos à hiperatividade em crianças. Mas, sem dúvidas, o fator mais alarmante ainda é a possível ligação entre corantes artificiais e o câncer. O amarelo crepúsculo, outro corante comum, tem sido apontado em estudos com animais como potencialmente carcinogênico. E, embora os estudos em humanos ainda não sejam conclusivos, as evidências são suficientes para levantar sobrancelhas e suscitar preocupações. Então, o que realmente acontece quando esses corantes artificiais entram em nossa dieta? E como são feitos hoje esses arco-íris sintéticos? Os corantes artificiais modernos são produzidos em laboratório através de reações químicas complexas, que geralmente envolvem derivados de petróleo. Isso mesmo. O mesmo petróleo que usamos para abastecer nossos carros também pode ser transformado em corantes para nossos alimentos. Uma vez consumidos, esses corantes podem ter vários efeitos no corpo. Enquanto alguns são excretados sem alterações, outros podem ser metabolizados em nosso organismo, interagindo com nossas células de maneiras que ainda estamos tentando entender completamente. Por exemplo, um estudo de 2007, publicado no The Lancet, uma renomada revista médica, examinou o efeito de corantes alimentares e um conservante sobre o comportamento de crianças. O estudo descobriu que a ingestão dessas substâncias estava associada a um aumento significativo da hiperatividade das crianças participantes. Em outro estudo, pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, descobriram que misturas de certos corantes alimentares e o conservante benzoato de sódio podem ter um efeito adverso sobre o comportamento de algumas crianças. E não pense que o uso de corantes artificiais está restrito apenas a doces e guloseimas. Mesmo alguns dos alimentos que consideramos saudáveis podem não ser tão naturais quanto parecem. Tomemos, por exemplo, o salmão. Esse peixe, conhecido por sua carne rosada e suculenta, muitas vezes deve sua coloração não à natureza, mas à adição de corantes artificiais na ração. Isso é especialmente verdadeiro para o salmão de cativeiro. Na natureza, o salmão adquire sua coloração através da dieta rica em crio e camarões. Mas no cativeiro, onde a dieta é diferente, os corantes são adicionados para imitar a aparência natural do salmão selvagem. Qual é a solução? Bem, uma resposta pode estar na natureza. Quanto mais natural, melhor em vários aspectos, principalmente o nutricional. Naturalmente, optar por alimentos in natura e nutritivos é a solução ideal, mas precisamos reconhecer que essa alternativa pode não ser viável para todos, considerando a diversidade e realidades distintas da população global. Então, temos que olhar também para outros caminhos. Por exemplo, educação e conscientização. As pessoas têm o direito de saber o que estão consumindo. Aumentar a conscientização sobre o que realmente são os corantes e os possíveis riscos associados ao seu consumo pode permitir que os consumidores façam escolhas mais informadas sobre os alimentos que consomem. Inovação na indústria de alimentos. As empresas alimentícias podem investir em pesquisa e desenvolvimento para encontrar alternativas seguras aos corantes artificiais. Isso pode incluir o desenvolvimento de novos corantes naturais, que são tão eficazes quanto os artificiais, ou o aperfeiçoamento dos processos de fabricação para preservar as cores naturais dos alimentos. Enquanto continuamos a buscar uma solução para esse dilema colorido, é importante lembrarmos que a cor dos alimentos que consumimos é apenas um aspecto. O valor nutricional sempre será o fator mais importante, e claro, seus potenciais danos. Ao escolher alimentos in natura, não só estamos nos protegendo dos potenciais riscos dos corantes artificiais e outras substâncias, mas também estamos apoiando um sistema alimentar mais saudável. Da próxima vez que você for às compras, pergunte a si mesmo. Eu prefiro o arco-íris sintético ou natural.